Rambam, qual a importância dessa reunião aqui em Bozo em relação à utilização da cannabis como função medicinal? A intenção da própria Secretaria de Saúde é trazer essa informação para o interior, quer dizer, democratizar essa informação sobre essa possibilidade de se utilizar o cannabis como terapia alternativa. E como é que está sendo essa reunião aqui em Bozo? Olha, superou as nossas expectativas. A gente na parte da tarde vai ter que ampliar o espaço porque não cabe mais gente. Foi muito além dos eventos que acontecem inclusive no Rio de Janeiro, nas grandes capitais. A gente está conseguindo chegar aqui agora, a gente está fechando com 340 participantes. E o que a utilização da cannabis como remédio pode auxiliar as pessoas e em que doenças? Basicamente, a gente está discutindo com a Secretaria de Saúde 5 patologias. Alzheimer, Parkinson, tratamento de câncer, quimioterapia e radioterapia, autismo, epilepsia e patologias de dor. Ok, obrigado e parabéns. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Na verdade, eu vou te explicar melhor isso à tarde. Mas, para te responder rapidamente, honestamente, ainda ninguém consegue estabelecer a dose que você precisa. Você, que eu digo, o paciente. Então, a gente sempre vai começar a dose baixa com a maconha mais recomendada para aquele caso. Então, a gente já tem uma experiência clínica de uso em certas patologias. E aí, a gente vê a criança, vê o quadro, vê a situação, vê o adulto, enfim. E vai começar a ir com uma dose mínima e vai subindo essa dose. E por que isso é assim? Porque, tecnicamente, vou falar de tarde, o sistema do carabinóide é individual. Ele é a verdadeira impressão digital. A impressão digital em gêneros indígenas é comum. O sistema do carabinóide não existe em um corpo igual ao outro com ele. E, além de tudo, ele é dinâmico. Ou seja, ele não é o mesmo sistema o tempo inteiro, porque é uma regulagem de hormônios ali, substâncias muito grandes em uma produção e em uma degradação, dependendo da situação que você esteja vivendo, de estresse. Está relacionado completamente ao sistema de estresse, com os cólidos, etc. Então, esse movimento, honestamente, não tem...